Música A pró-reitoria de graduação, a comissão permanente para os vestibulares e a editora da Unicamp acabam de lançar o livro com as melhores redações do vestibular Unicamp 2014. A publicação em formato de bolso traz os 20 melhores textos produzidos pelos candidatos e escolhidos pela Convest. Lucas é um dos autores, ele foi aprovado e agora cursa Engenharia de Alimentos. Lucas conta que apesar de saber que havia feito um bom texto no vestibular, estar entre os melhores foi surpresa. Foi uma surpresa muito grande para mim, foi um reconhecimento para mim de um grande esforço que eu tive durante um ano, mas estar entre os 20 melhores de um vestibular tão concorrido para mim é uma honra. Um dos temas me pegou de surpresa, mas o tema inclusive que eu fui selecionado entre os 20 melhores foi um tema que eu gostava bastante, que eu já tinha treinado bastante, então eu senti que eu tinha ido bem, mas não nesse nível. Esse livro dá uma motivação especial para os vestibulandos, alguma coisa do tipo, ele vê que existe esse livro, existe esse reconhecimento de estar entre os 20 melhores e existe uma motivação para ele chegar nesse nível também, chegar a ter um livro publicado com a sua autoria, ser reconhecido do mesmo jeito que esses 20 autores estão sendo. Lucas e outros 19 jovens autores foram homenageados pela universidade e receberam um diploma de honra ao mérito pelo bom texto produzido. Durante o evento, o pró-reitor de graduação da Unicamp, professor Luiz Alberto Magna, destacou que publicar as melhores redações em livro é uma maneira de ressaltar a importância da comunicação escrita para a sociedade. O coroamento de uma ação que demonstra a relevância com que todos nós aqui da Unicamp damos, a importância da capacidade de comunicação, não só oral, como também escrita, dos nossos futuros profissionais. Não é por outra razão que a redação merece um destaque especial no nosso concurso vestibular e esta publicação é a prova desse reconhecimento, isto é, nós temos a oportunidade de brindar os nossos melhores autores de texto desta parte decisiva do nosso concurso vestibular, de tal forma que esta publicação é a demonstração a toda a sociedade do grau de importância e de relevância que a comunicação em língua portuguesa tem para a Unicamp. É esta a melhor mensagem que eu entendo, poderíamos trazer da parte da universidade à sociedade. A exigência de uma correição na linguagem escrita fazendo com que qualquer que seja a profissão escolhida pelos nossos alunos eles tenham plena capacidade de se fazerem entender e em muitas situações isso é essencial, como por exemplo o caso das ciências da saúde, quando o entendimento das prescrições é a definição entre o sucesso e o insucesso de um tratamento. No vestibular 2014, os candidatos tiveram que elaborar duas propostas de textos diferentes. O livro traz os dez melhores relatórios de oficina cultural de uma escola e as dez melhores cartas abertas, cobrando melhorias na mobilidade urbana. Larissa fez o vestibular para a medicina e foi homenageada pela carta aberta que escreveu. Eu estudei bastante para isso, mas eu não imaginava, até porque eu volto esse ano a ser a publicação do livro. É muito bacana, né, porque a gente não espera, então a surpresa é sempre melhor, mas é muito legal, é um reconhecimento muito grande de todos os esforços que a gente tem. A importância de publicar é justamente trazer para a sociedade esse diálogo com a educação básica uma proposta de redação, de como é possível elaborar. E para que a escola repense o seu modelo de trabalhar a redação e tentar desautomatizar o processo de ensino de produção textual. Quer dizer, a ideia é fazer com que a escola veja que há modelos que tentam atender demandas sociais realmente pertinentes para o ensino, e não aquele modelo engessado que a gente tradicionalmente aprende na redação. O que o vestibular 2014 traz são dois gêneros que são fundamentais. Um é um relatório de produção cultural e o outro uma carta aberta. São modelos que tentam dialogar de fato com a realidade. E aí o divertimento que você falou vem daí, porque você não está pensando em algo que não existe, ou estou tentando criar, mas é algo que existe e eu posso me apropriar usando os recursos que eu tenho. A partir deste ano a prova de redação será aplicada na segunda fase do vestibular Unicamp e não mais na primeira como anteriormente. A Conveste colocou no ar uma pesquisa para saber a opinião dos candidatos. E o resultado foi bastante positivo. E devo cumprimentar o trabalho feito pela nossa equipe, que lançou por uma semana uma pergunta se o estudante aprovaria ou não aprovaria a passagem da redação para a segunda fase. O resultado, 86% favoráveis, 14% não favoráveis. Cada um dando a sua opinião, porque em cada um dos itens, sim ou não, tinham seis alternativas para ele comentar. O livro custa 10 reais e pode ser comprado pela página da editora da Unicamp, editora.unicamp.br.